Olá a todos, eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre segurança no ambiente hospitalar. No final desse vídeo, eu vou apresentar um outro que foi enviado por um colega que mostra de perto o incêndio que aconteceu no Incor no primeiro mês, em janeiro de 2019. Então, pelo vídeo vocês vão ver e pela quantidade de fumaça, a importância de tomar decisões como por exemplo, de onde eu vou captar o ar que eu vou utilizar para aclimatizar todo um hospital. Será que se o ponto de captação do ar estivesse próximo da fumaça que vocês verão no final do vídeo, será que essa fumaça entrando no hospital, que tipo de dano ia causar? Qual é o plano de emergência que eu teria para realizar para minimizar o eventual dano dentro do hospital? Então, é importante que esse vídeo também, o pessoal do SESM, da Segurança, Serviço Especializado de Geria de Segurança e Medicina do Trabalho, que esse pessoal também entenda o seguinte, muitos riscos são comuns ao trabalhador e ao paciente e que se eles fizerem um pouco mais de esforço, eles poderão oferecer uma contribuição mais ampla para a organização como um todo, além de focar no risco que envolve o trabalhador, o que envolve o paciente. Por exemplo, o risco de radiações ionizantes é comum ao paciente e ao trabalhador. O risco de incêndio é comum ao paciente e ao trabalhador. O risco elétrico, por exemplo, num bisturi elétrico ou num desfibrilador, ele é comum ao paciente e ao trabalhador. Então, assim, um serviço especializado de Geria de Segurança e Medicina do Trabalho, que tem uma visão mais ampla, ele pode se compor facilmente para cuidar dos riscos não clínicos que afetam os pacientes. É importante saber que temos uma resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa que estabelece a importância de que seja introduzido no hospital o núcleo de segurança do paciente. Então, é isso, é esse ponto que eu queria chamar, né? Atenção, essa necessidade de integração entre engenharia de obras hospitalares, engenharia clínica, engenharia hospitalar e o SESBIT é muito importante, não só para a segurança do trabalhador, como segurança do paciente e de todos os usuários da edificação. Então, é isso. Agora vamos ver o vídeo. Espero que vocês se impressionem com o vídeo e que pensem, se isso acontecesse no hospital de vocês, qual seria a consequência provável? O incêndio que vocês estão vendo aconteceu no INCOR, em janeiro de 2019. São três torres de resfriamento. A função delas é remover ou rejeitar o calor que é retirado de dentro do ambiente hospitalar. Existe toda uma mecânica de refrigeração que não vem ao caso, mas essa é a função dela. Como ela é feita de fibra de vidro, ela é uma fonte de combustível enorme, até porque o oxigênio não pega fogo. Quem pega fogo é o combustível, que nesse caso é o material da fibra. Ele gera uma fumaça tóxica. Em geral, as pessoas acabam morrendo por intoxicação e não por asfixia, porque desenvolve uma série de consequências a morte desse tipo. A gente viu isso na boate Kiss. Então, você tem gás sulfídrico, cianítrico e mais subprodutos da combustão desse tipo de material. Também é uma fonte de risco por ter, porque usa uma água, né? A água de torre, ela é ligeiramente aquecida. E é possível que se encontre aí legionela pneumófila, que é uma bactéria que causa uma doença pulmonar parecida com pneumonia, mas não é pneumonia. Então, o problema é diagnosticar essa doença corretamente. Mas, voltando ao incêndio, é importante entender no seu hospital fontes de risco de incêndio, mecanismos de ação, né? E que, mesmo que você não seja profissional da área, que você consiga apontar e identificar riscos de incêndio. O pessoal já dando combate. No final, vocês vão ver algumas fotos do pessoal dando combate do edifício vizinho. E uma foto do Google Earth também, mostrando aí geograficamente onde que isso pode ter acontecido. E também tem um local onde tem outras quatro torres de resfriamento, né? Então, é importante saber que essa fonte de risco existe e está pronto para combatê-lo. Então, como vocês puderam ver, um vídeo dessa natureza deixa várias lições para nós, que somos da área de engenharia, profissionais que atuam na área de engenharia e manutenção, da importância de uma boa localização de uma torre de resfriamento. E, principalmente, no momento do projeto, na escolha do ponto de captação do ar que vai ser colocado dentro do ambiente hospitalar para renovar o que existe lá dentro. Então, o ponto de captação de ar deve estar distante de fontes de material combustível que possa gerar fumaça e essas fumaças tóxicas ser levado para dentro do hospital. Uma outra dica importante. Hoje em dia, é muito comum o pessoal utilizar a pressurização de escadas de incêndio. Isso é feito através de um ventilador centrífugo. Então, a escolha desse ventilador centrífugo, do local onde ele vai ser instalado, também deve considerar esse fato. O que é um risco muito grande de eu poder pressurizar a escada de incêndio com fumaça originada pelo fogo que, eventualmente, ocorra dentro de uma edificação hospitalar. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E, no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E, no mais, muito obrigado pelo seu tempo.